A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão tem um programa chamado Saúde Até Você. Como funciona esse programa? Nós vamos entender agora com a Secretária Municipal de Saúde, que é a Camila Korchak. Camila, como funciona esse programa Saúde Até Você? Então, o programa Saúde Até Você é um programa para que a gente leve, né? Como o próprio nome já diz, saúde até a população. Esse programa, ele visa o atendimento de pessoas que trabalham, né? Então, a gente leva o Saúde Até Você e as empresas. Para quê? Para que a gente dê acessibilidade a esse trabalhador que não tem tempo, muitas vezes, de ir até a unidade de saúde, colocar sua carteirinha em dia, a mulher acaba não conseguindo fazer o preventivo. Então, nós levamos os nossos profissionais até essas empresas que têm um interesse, né? Que o município vá até lá para a realização dessas ações. Como faz? Por exemplo, você falou até em exames. Como é que faz o espaço para fazer esses exames? Toda empresa que tem essa vontade, que ela gostaria que a Secretaria de Saúde levasse esses profissionais na sua instituição, lá no seu local, ela tem que entrar em contato com a gente através de ofício, que pode mandar para nós via e-mail, no e-mail que vai estar aqui na tela, né? Ou também trazer esse ofício aqui na Secretaria de Saúde. A nossa equipe, ela vai entrar em contato, vai entender como que é o espaço desse local e qual é o público-alvo. Então, é uma empresa que tem mais homens, é uma empresa que só tem mulheres. A gente entende esse espaço e aí levamos maca para a realização de preventivo, levamos vacina. No programa Saúde Até Você, só agora, nesse ano, nós já realizamos mais de 500 doses da vacina da influenza em diversos setores aí do comércio, empresas aqui do município de Campo Morão. Então, tem até vacinação. Basta a empresa que tiver interesse se manifestar através do e-mail que você falou, ouvir mesmo com esse ofício até aqui a Secretaria, e aí vocês já analisam o número de funcionários que tem, se são mais mulheres, mais homens, e levam já adequado, né, aqueles ao espaço que lá terá e também ao público que lá estará. Isso, isso mesmo. A gente pede para trazer o ofício com informações. A gente pede para que sejam mais de 20 funcionários, para que a gente consiga realizar essas ações. Nós pedimos para que no ofício conste qual que é o público-alvo, então se são homens e se são mulheres. E quando a gente entra em contato é justamente por isso, para que a gente entenda qual que é o local, se nós conseguimos levar várias ações ou se a gente precisa ligar. limitar algumas ações devido à falta de espaço ou excesso de espaço, então a gente entende como é que é o ambiente corporativo ali daquela empresa, para que a gente leve então essa ação até você, né. Então saúde até você vai até a sua empresa. Só para a gente esclarecer, Camila, embora essas ações vão acontecer através desse programa numa empresa privada, é uma ação pública como se a pessoa estivesse indo lá para a unidade de saúde. Isso, isso mesmo. É uma ação pública. não cobramos absolutamente nada, ela é realizada através da secretaria municipal, da administração municipal, sem custo nenhum para essa empresa. Seja ela uma empresa privada, seja ela uma empresa filantrópica, uma empresa do governo, seja qualquer tipo de empresa. Nós não cobramos nada e vamos gratuitamente, vamos dar acessibilidade a essa população, como você falou, Ney, se nós estivéssemos realizando essas ações na unidade de saúde. Mas como essa pessoa, ela trabalha em horário comercial e geralmente os nossos serviços funcionam em horário comercial, a gente vai até lá para que essas pessoas também tenham oportunidade de realizar as ações de prevenção e de cuidado com a saúde.